Para finalizar, então, a disciplina, agora nós vamos ter o autoestudo 3, que ele vem complementando o autoestudo 1 e 2 e agora vocês vão ter aí 9 ferramentas que vão proporcionar vocês a estar verificando como que é feito o processo de acompanhamento e depois o processo de avaliação. Então, a gente tem as duas grandes dimensões, a análise ex-ante, que é aquela análise antes da implementação e a análise ex-post, que é após a implementação. Mas, ao longo desse processo, nós vamos ter monitoramentos, que eles vão acontecendo e eu preciso criar instrumentos para ter o resultado. Então, eu coloquei para vocês, deixei à disposição de vocês, 9 instrumentos. Todos eles vão estar sendo utilizados em alguma das políticas e, novamente, cabe ao profissional que está exercendo a função identificar qual é o melhor instrumento. Geralmente, quando tem uma política nacional, um programa nacional, ele já apresenta a recomendação de qual é o sistema de monitoramento mais utilizado. Até porque, alguns instrumentos, eles vão requerer das instituições um grande número de profissionais para fazer alimentação do sistema, um grande volume de recursos financeiros, que, às vezes, por ser uma política com prazo bem definido de execução, é, às vezes, até inviável de implementar. Então, por isso, que cabe a cada instituição, a cada responsável por essa política ou programa, estar tendo o cuidado de escolher o melhor instrumento, a melhor ferramenta para o processo de monitoramento, avaliação e proporcionar aí um resultado desejado. Geralmente, quando a gente tem uma política pública nacional, ela é adaptada ou ajustada para cada região, para cada estado. Por exemplo, uma política pública habitacional. A gente sabe que o custo de vida, o preço dos imóveis em diferentes regiões são diferentes. Então, por exemplo, no Minha Casa Minha Vida, um programa habitacional, dependendo do estado, dependendo da região, o valor é diferente, a renda per capita da família é diferente, que vai refletir lá na taxa de juros e tudo mais. Então, isso são adequações que são feitas e por isso existe uma necessidade de monitoramento. Então, temos políticas que têm a necessidade de um acompanhamento, de um estudo, de um monitoramento muito mais amplo. Mas tem políticas que elas são rápidas. Então, eu tenho que ter uma resposta muito rápida por parte do estado também. Novamente, tá gente, o auxílio emergencial, ele foi uma necessidade durante o período da pandemia. Ele teve prazo para iniciar e teve prazo para finalizar. O estado teve que ter uma ação rápida, entender quem era seu público-alvo, quem iria fazer parte desse programa e quem teve acesso a esse programa. Aí, depois, teve todo o processo de monitoria, de acompanhamento desse programa, que inclusive, algumas pessoas tiveram que devolver o recurso que tiveram a partir do auxílio emergencial. Tudo isso foi possível por quê? Porque teve um cadastro, teve um cruzamento de dados, teve um acompanhamento deste programa e verificou-se que ele tinha falha, falha em distribuir recursos para pessoas que não necessariamente se enquadravam no programa. Por isso que é sempre importante estar fazendo esse processo de avaliação. Tá ok, gente? É muito importante isso. A relação custo-benefício, ela é uma relação mais de longo prazo. Porque como que eu vou saber que aquele recurso investido em educação, investido em infraestrutura, ele vai me gerar um resultado positivo? Então, qual a relação do valor investido, gasto por aluno, com o aumento da sua capacidade futura aí, de ter renda, de agregar valor ao longo do tempo, para ele não necessitar de uma política pública? É sempre importante que as pessoas não fiquem permanentemente naquela política. Então, é importante que elas deixem. Vou citar mais um exemplo bem clássico, que é o exemplo do microempreendedor individual. Ele nasce de uma necessidade de pessoas estarem ingressando como CNPJ, como pessoa jurídica. Mas ele é a porta de entrada para o processo de empreendedor. No momento em que ele já atingiu os seus pré-requisitos, a tendência é que ele deixe de ser um microempreendedor. Que ele passe a ter uma empresa e deixe de ter os benefícios que ele teve para o ingresso neste segmento. Então, sempre nós vamos ter aí ações por parte do Estado, que elas são difíceis de ser monitoradas em grande parte pela sua complexidade. Imagina atender as necessidades de cada população em cada momento. Não é uma tarefa fácil. Então, por isso que o Estado, ele sempre procura estar tendo um maior número de informação para que, a partir disso, ele possa fazer escolhas. Cada política pública é um trade-off. Ele precisa fazer escolhas dentro de todas as necessidades que são levantadas pela população. Então, tenham bastante cuidado de avaliar as políticas, de fazer o processo de acompanhamento, de contribuir com o processo do melhoramento das políticas públicas. Legenda Adriana Zanotto